Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer um exercício, o vídeo de hoje vai ser exercício para peito e ombro. Fazer cada exercício 4 séries até a falha, o máximo que você aguentar. Para ombro eu vou fazer dois exercícios, nevação lateral e frontal. E para peito, vou fazer flexão padrão, depois o mais fechado. Mas antes, eu pedi a vocês que não for inscrito ainda no canal para se inscrever, assistir os vídeos e deixar aquele joinha para fortalecer cada vez mais. Certo? Vamos lá ao treino. Vamos lá. Tchau. É isso aí ó, cada exercício 4 séries até o máximo que você aguentar. Começa com a flexão de braço, depois faz elevação de ombro, depois frontal, certinho? Não esquece de deixar aquele joinha para fortalecer cada vez mais ela. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.